...específico, que não era, e não tinha sido até então, é direcionado. Isso foi progredindo, um deles entrou em contato, e nós também conseguimos rapidamente rastrear, entrou em contato com um site de armas clandestinas no Paraguai, solicitando a compra de um fuzil AK-47 para a realização de uma operação. Então, esse momento também foi um momento crucial, que mostra um ato preparatório. Não há informação na investigação, pelo menos até agora, que ele tenha conseguido adquirir esse fuzil. Mas o simples pedido, a simples comunicação, e depois a informação circulando entre eles, é de que esse estava pretendendo comprar esse fuzil, obviamente isso também é um ato preparatório, é que deve ser imediatamente combatido. Troca de mensagens, várias mensagens, lamentavelmente mostra a degradação dessas pessoas, comemorando o atentado em Orlando, comemorando o atentado início, ou seja, comemorando os atentados, comemorando e comentando o atentado anterior que ocorreu na França, postando e circulando entre eles as execuções que foram realizadas pelo Estado Islâmico. Então, partiram, de alguns dias para cá, partiram já para atos, não só atos preparatórios, mas também para um agravamento do discurso. Presos entre eles, não um deles com o Estado Islâmico, se entre eles eles já tinham alguma organização local, ou alguma troca de informação entre esse grupo. E até quando eles ficam presos? Olha, como eu disse, esse grupo, esses dez, eles se comunicavam por Telegram ou WhatsApp. Entre eles, só, não, esse grupo, esses dez, se comunicavam assim, pessoalmente, duas duplas se conheciam pessoalmente, mas não havia o contato pessoal entre eles. Com o Estado Islâmico, alguns deles, agora o número exato me foge, mas alguns deles fizeram esse juramento via internet, mas não houve nenhum contato pessoal. E não havia nenhum contato entre esse grupo de WhatsApp, de Telegram e o Estado Islâmico. Não houve nenhum contato. Aquele que queria fazer o juramento, entrava na internet e fazia o juramento. Perdão? Ah, ministro, bom dia, Marcelo Cosmo da Globo News. O senhor falou atos preparatórios. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que seriam esses atos preparatórios, se esses rapazes vão ficar, enfim, essas pessoas vão ficar presas nesses estados que vocês falaram, não serão trazidos para cá, o que acontece com eles daqui para frente. Mas eu queria que o senhor explicasse muito o que seriam atos preparatórios para a gente. O senhor, ministro, aproveitando aqui, são dez ou doze presos, ou são doze mandados e dez presos? São, são... A justiça soltou uma nota falando doze. São dez presos até o momento. Mas existem doze mandados? Existem doze mandados. Dois, então, não foram encontrados. A gente pode ter... Dois, não estão felagidos, essa é outra informação, que é uma informação que atrapalha a investigação, porque eles estão rastreados, aguardando, em breves momentos, a prisão. Então, dois serão informados. Dez presos e dois que ainda estão sendo rastreados, é isso? Que estão rastreados. Falta só... Falta os preparatórios para a gente, por favor. Falta os preparatórios para a gente, isso é muito importante, porque essa é a grande diferença entre o combate ao terror, a lei anti-terror, e qualquer outro crime. Só é possível você executar uma prisão, pedir uma prisão temporária no caso, e respondendo a questão do colega, eles ficarão presos por 60 dias, 30 mais 30, que é o que a lei autoriza. Só é possível você pedir uma prisão temporária por qualquer crime, se já houver, pelo menos, atos executórios, atos de execução. Obviamente, não é possível isso no mundo todo, que se espere algum ato executório para você atacar supostos terroristas. Então, a lei permite atos preparatórios. O que são atos preparatórios? Normal. Você comprar uma arma para praticar um crime, é um ato preparatório. Para qualquer crime que você queira praticar, você não pode ser preso por tentativa de homicídio, se você comprou uma arma e deixou em casa. Agora, você pode ser preso por terrorismo, se você comprou uma arma ou está tentando adquirir uma arma com a finalidade clara e específica da prática de atos de terrorismo. Então, a procura, a negociação pela compra de um fuzil AK-47 é um ato preparatório. A determinação de um deles, que por todas as comunicações mostrava realmente que seria o líder deles, para que eles iniciassem já, imediatamente, treinamento em artes marciais, treinamento em tiro, isso é um outro ato preparatório. Então, esses são os dois atos preparatórios mais fortes. Não, não, são os dois, esses são os dois. Nós nem aguardamos, você não vai aguardar isso ampliar. Não havia nenhum ato de financiamento, houve um pedido desse líder, suposto líder, para os demais, que começassem a pensar numa forma de financiamento, mas não houve sequência nisso. Mas todos esses três atos, principalmente, são claramente atos preparatórios. Ministro, aqui, é a Larissa da Revista Veja. Eu queria só deixar, ver se ficar um pouco mais claro. Nas mensagens, vocês chegavam a detalhar estádio, praia, boate, festa, alguma coisa assim. Se entre as pessoas que trocaram mensagens tinha referência àquele Al Brasile, que era a pessoa que já tinha aparecido em algumas redes. E se tem entre os presos algum menor de idade, mais que um... Em relação aos presos, nós, até por determinação judicial, não há nenhuma informação que pode ser dada em relação aos presos. Agora, obviamente, todos os presos são maiores de idade, porque só o maior pode ser preso. Em relação ao citado anteriormente, não consta nas informações, na troca de comunicações. Em relação a alvos, também não havia nenhum alvo específico, até agora. Por que eu digo até agora, dentro da transparência que vai caracterizar todas as informações sobre terrorismo? Nós aprendemos muito material. Nós vamos procurar isso. Mas, na troca de informações, o momento em que foi importante a ação imediata da polícia, e a ação imediata, obviamente, ela se iniciou com o pedido dos mandados de prisão. O momento foi quando saiu daquela ideia que eu falei pra vocês, e que, nas conversas, o Brasil nem passava pela cabeça deles, dizia que o Brasil era um país neutro, sem relação com a coalizão contra o Estado Islâmico, a partir do momento que mudou em virtude. Aí é citado expressamente em várias conversas. Em virtude das Olimpíadas, como o Brasil vai receber inúmeros estrangeiros, ele passou a fazer parte do alvo dessas pessoas. Só que sem citação específica de nada. Legenda Adriana Zanotto